Mostra o livro que você trouxe O livro que o irmão trouxe Mostra Espera Qual livro é esse? Esse aqui é Nisse Nascer Esse aqui é Nascer Puxi Ah, e nós Puxi Esse aqui é Nascer Esse aqui é Nascer Puxi Puxi Nascer é Amigo do Puxi Lêem Lêem Esse é o Tiger Tiger Puxi Tiger Fliatai 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 O que é isso? Esse é É um Boho Boho Linus Qual é o nome do Boho? Eu sei o que é isso? Eu sei o que é isso? Eu sei o que é isso? Boho Nisse Puxi Tiger Puxi Hatem É É Tiger Lino Hatem O rato Que com queijo O nique O nisse O O É É É É É L9 É É É Burro E Puxi Acabou Tá bom É E